Eu vou sentar ali e você fica aqui brincando, viu? Ah mãe, eu já cansei! Todo dia você me traz nesse parque que não tem nada de interessante! Todo dia eu venho brincar com esse brinquedo aqui e você não me dá nada que presta! Gessa, como assim? Não te dou nada que presta! Você tem bicicleta, tem isso aqui que você ama, você queria tanto e eu te dei, agora você tá reclamando? Que coisa feia, minha filha! Ah, eu já cansei! Quer saber? O que eu queria mesmo é ser rica! Jéssica, mas você é muito mal agradecida! Você é rica sim, você tem saúde, você tem uma família, você tem os brinquedos que você quer! Olha só, aquela meninazinha brincando ali, tá vendo? Brincando sozinha e tá super feliz, só rindo e você só reclama! Mas vem cá que eu vou te ensinar as coisas da vida, vem aqui! Menininha! Oi tia! Você mora por aqui mesmo? Você não tem família? Tia, eu não tenho família, mas eu fico brincando aqui na Amarelinha, porque eu amo brincar na Amarelinha! Então, a minha filha, ela tá afim de te dar essa roupa aqui dela, te dar esse brinquedo aqui dela, me dá isso aqui! Você quer? Sério tia, você vai me dar isso tudo? Claro que sim! Pelo que eu tô vendo, você dá bastante valor à vida, já a minha filha, ela não dá! Vamos, trocar de roupa agora! Mas isso não é justo! É justo sim! O que não é justo é você ficar reclamando da sua vida, da vida boa que você tem! Agora, essa menininha vai ter o prazer de brincar com o seu brinquedo e você vai brincar de Amarelinha, pra ver se de agora em diante você dá valor à sua vida! Vamos! Tá gostando? Sim! Pessoal, você já acha que a atitude da minha mãe foi correta? Sim!